Lembrando que no original, essa palavra Atos, ela não ocorre, o que ocorre é prática, praxis, porque o livro de Atos, assim chamado na nossa linguagem, é o livro de prática, é a igreja em ação. Começa em Jerusalém e termina na Europa. Então você tem uma praticidade vivida pela igreja do livro de prática, de Atos, Atos, práticas, ações. E hoje nós vamos falar sobre esse capítulo primeiro, só que nós vamos falar por partes. Abra sua Bíblia, nós vamos ler até o verso 8, e você vai acompanhar marcando, tirando suas conclusões, biblicamente. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste, que disse ele. Verso 5. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da Terra. Muito bem. O livro de Atos, alguns chamam de o quinto evangelho, porque na verdade é uma narração que se segue de Lucas. Outros dizem que Lucas tinha a intenção de escrever mais um evangelho. Aí vem o livro de Atos, que parece ter um interesse particular, por isso o nome de Teófilo. Lucas está escrevendo para alguém que manifestou o desejo de conhecer ou saber sobre a pessoa de Jesus. Mas muitos questionam quem era Teófilo. Seria uma pessoa influente? Seria um homem rico? Seria um homem culto? O que nós sabemos é que Teófilo era um homem interessado em saber acerca de Jesus Cristo. Então, hoje eu quero falar sobre esses versos, do 1 até o 8. Semana que vem, nós vamos dividir esse capítulo em três paráfrases, três, aliás, perícopes, três sessões, de 1 a 8, a ascensão e a escolha. Nós vamos começar hoje para que a igreja entenda o que é o poder de Deus, o que é a glória de Deus, o que é o agir de Deus. Isso é muito interessante. E nós estaremos hoje com essas perícopes, começando com o verso 1 a 8, depois estaremos do 9, tratando da ascensão de Jesus. E por último, a escolha de Matias. Foi uma escolha democrática, foi uma escolha espiritual, foi uma escolha por voto, o que era aceito na igreja naqueles dias. Então, nós vamos tratar sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre a fonte do poder do crente, baseado no verso 8. mas recebereis, vamos dizer bem forte, mas recebereis, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. No capítulo 5, parágrafo único, da Constituição Federal, ela diz assim, todo poder, olha, olhem bem para mim, para vocês entenderem, parágrafo único, diz assim, todo poder, emana do povo. Todo poder, emana do povo. Tanto, o prefeito, o vereador, o governador, como também o presidente, ele tem um poder, que é dado pelo povo. de 4 em 4 anos, o próprio povo, tem um direito, de tirar do poder, aquele, que eles colocaram. Então, a Constituição, deixa claro, que todo poder, que alguém exerce, exerce, por causa do povo. E nessa forma, do poder, que é dividido, no nosso país, legislativo, executivo, judiciário, um legislando, outro executando, e o outro julgando, as leis, interpretando, todo esse poder, ele vem do povo. Então, o que eu quero dizer, nessa oportunidade, é que, no nosso país, as pessoas, que se acham, poderosas, importantes, elas só estão lá, por causa, do poder, do povo. Eu lendo isso, me pergunto, qual é a fonte, do poder, da igreja? Se você ler, Mateus, capítulo 10, verso 1, Jesus disse assim, e eis, que eu vos dou, poder. Jesus, é quem deixa, isso bem claro, eu vos dou, poder. marcos 16, 17, Jesus disse, e estes sinais, acompanharão os que, creem, em meu, nome. Ah, pastor Zéu, eu queria ser, cheio do poder de Deus, eu quero ser, um pastor, cheio do poder, eu quero ser, uma líder, cheia do poder de Deus, eu quero ser, um missionário, cheio do poder de Deus, pois a fonte, é Jesus Cristo, o filho de Deus. Efésios 6, 10, fortalecei-vos, no, e na força, do seu, poder. Segundo Timóteo 2, primeiro, tu pois, meu filho, fortifica-te aonde? Na graça do Senhor, Jesus. Então, o poder da igreja, está em Deus. Se tem crente fraco, se tem irmão sem poder, não é culpa do pastor, não é culpa do dirigente, não é culpa da igreja, porque o próprio Pedro diz, esta promessa é para vós, e para tantos, quanto o Senhor Deus chamar. Amém, irmãos? Ah, tem crente aí, que está na igreja, frio, tem crente aí, que está na igreja, sem glorificar, tem crente aí, que não recebe nada, aí ele tenta culpar a igreja, tenta culpar o pastor, tenta culpar o dirigente, tenta culpar um sistema, não, a promessa está na Bíblia, e se você tomar posse dela, você vai receber, o poder do Espírito Santo, quem quer poder de Deus aí, diga glória a Deus, mas recebereis, poder. Então entendam bem, uma coisa, que eu acho muito interessante, um juiz, ele tem um poder, de mandar prender, tem ou não tem? um deputado, o Senado, tem um poder, de criar, de legislar, sobre leis, um prefeito, tem muito poder, agora, o poder da igreja, só quem pode dar, é Jesus, e uma coisa, eu quero dizer, a igreja, o poder que a igreja, tem queridos, é um poder, para desfazer, as obras, do diabo, é um poder, para desfazer, todas as obras, das trevas, eu quero dizer, esta noite, a igreja, não tem que ter medo, de feiticeiros, a igreja, não tem que ter medo, de magia negra, a igreja, não tem que ter medo, de forças ocultas, a igreja, não tem que ter medo, do Exu, do Tranca Rua, do Zé Pilintra, do Zé Facada, nada disso, Jesus, ele diz, eu vos dou o poder, para pisardes, serpentes, escorpiões, e diz mais, eu vos dou o poder, para colocar as mãos, sobre os enfermos, e eles serem curados, oh, aleluia, aleluia, qualquer crente, aqui, pode orar, e dizer, Jesus, me dá poder, para me orar, para os mortos, serem ressuscitados, Jesus, me dá poder, para me expulsar, demônios, Jesus, me dá poder, para evangelizar, e se você buscar, você vai receber, porque a promessa, é para tantos, quantos querem, e desejam as coisas de Deus, amém irmãos? Então, não é culpa de ninguém, eu quero dizer hoje, para o campo do Tirirical, não culpe ninguém, se tem alguém frio, não é culpa minha, se tem alguém, que não vem culto, não é culpa minha, se tem alguém, que não quer ler a Bíblia, não é culpa minha, porque está na Bíblia, o salmista diz, no salmo 19, ele diz, que a palavra do Senhor, alegra o coração, e quem medita nela, toma posse das bênçãos de Deus, é para mim, diga aí para o teu irmão, é para você, meu irmão, diga para ele, é para você, é para mim, é para ti, busque, peça, clame, quem esse ano, já pediu para Jesus, encher de poder, levante a mão, eu já pedi para Jesus, me encher de poder esse ano, quem já pediu, quem esse ano, já pediu para Jesus, batizar com o Espírito Santo, levante a mão, e quem deseja mais, poder da graça de Deus, diga, eu quero Deus, agora olhe para mim aqui, olhe bem para mim, a gente fala muito no poder, mas se vocês analisarem uma coisa, qual é o versículo que ele diz, mas recebereis poder, é no 1? No texto que eu li aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós, vamos lá, é no 1 que ele diz, é no 2, é no 3, é no 4, é no 5, é no 6, é no 7, é no 8, olhe para mim aqui, para vocês entenderem, porque tem muita gente que chega, eu quero poder, a igreja está fria, irmão, nós não precisamos estudar, nós não precisamos fazer nada, é só buscar, prestem minha atenção, olhe para mim, o Lucas, ele começa dizendo, Teófilo, eu fiz um apanhado, de duas coisas que Jesus realizou, o que ele diz que Jesus fez? Vamos lá, duas coisas que Jesus fez, vamos, cadê a igreja, não está acompanhando não? O que ele fez? fazer e ensinar, Jesus, olha o que ele diz, de como ele começou, não só a fazer, mas a ensinar, vamos dizer isso bem forte, para memorizar, fazer, mais forte, fazer, e ensinar, mais uma vez, ensinar, e fazer, são dois verbos, eles estão aí no texto, no infinitivo, no original, poei, significa, fazer, como o oleiro, trabalha um vaso, essa palavra, poeio, no grego, significa, alguém que fabrica, algo, alguém que está, manufaturando, algo, alguém que está, trabalhando, em algo, então, entenda que não é redundância, aqui, esses dois verbos, um, fazer, observem, que Jesus, ele está agindo, como se ele fosse, um fabricador, de vasos, não se faz, crente, só no poder, não se faz, crente, logo, começando, pelo versículo 8, se faz, crente, pelo verbo, fazer, assim, como você lê, Jeremias, 18, o oleiro, trabalhando, no vaso, aí, quando você vai, para esse versículo 1, que diz, Jesus começou a fazer, Jesus queria fabricar, novos crentes, Jesus queria fabricar, uma nova geração, Jesus queria fabricar, novos discípulos, entenderem, irmãos, primeiro, tem que ter, o trabalho, do oleiro, ele tem que refazer, por isso, que a gente canta, desemborca o vaso, faz de novo, é verdade isso, porque, só pode, se encher do poder, se primeiro, passar, pelas mãos, do grande oleiro, e o grande oleiro, é Jesus Cristo, o filho de Deus, vamos ver aí, atos 7,50, só para os irmãos, terem uma ideia, vamos usar essa palavra, do verbo, poe eu, no grego, fazer, vamos ver o que, que ele diz, 7,50, atos, olha aí, não entenderam, aí está sendo usado, o verbo, fazer, a mão de Deus, faz milagre, a mão de Deus, abre os céus, mas as mãos de Jesus, queria fabricar, novas pessoas, então, quando o próprio, Lucas, começa a dizer, Teófilo, ele começou a fazer, não é fazer qualquer coisa, ele estava trabalhando, como um oleiro, trabalha num vaso, mas há algo, mais interessante, depois do fazer, ele diz o que? Ele também, começou a, ensinar, vamos dizer bem forte, ele começou a, ensinar, olha, preste bem atenção, primeiro, ele começa a fazer, Jesus sai, procurando, tudo que é vaso, que não presta, para refazer, de novo, para começar, de novo, depois, que ele faz, o vaso, já começou, a fabricação, então, ele vai encher, esse vaso, mas de primeira, qual é a primeira coisa, que Jesus vai encher, o vaso? Hã? Ele vai encher, do que? Vamos, não, não é do poder, não, estão entendendo? Ele vai encher, de que, meus irmãos? Do ensino, ele vai encher, do ensino, vocês já observaram, que tem crente, que quando começa, logo pelo poder, na mesma hora, ele esfria, tem crente, que é uma zoada, dois meses, três meses, mas aí, ele não aguenta mais, tem irmão, que quando está no culto, ele avivamente, ele se sacode todo, ele pula, ele grita, ele joga catarro fora, mas quando é culto, de segunda, ele não vem, de terça, ele não vem, de domingo, ele não vem, é porque, ele não passou, pelo processo certo, ele primeiro, foi buscar o poder, primeiro, tem que passar, pela mão do oleiro, que é Jesus, deixar ele te fabricar, deixar ele te encher, do ensino, para depois, você glorificar, o nome de Jesus Cristo, filho de Deus, então, veja que é um processo, ele primeiro, pega o vaso, fabrica, o vaso, mas depois, ele vai encher, do ensino, se você pegar, o salmo 119, 105, diz, como é que diz, o salmo 119, 105, quem se lembra? Lâmpada para os meus, é o que? E o que mais? E luz para o meu? E se você pegar, segundo a Timóteo, 3,16, o que é que diz? Toda, escritura é o que? Inspirada, proveitosa, para ensinar, para redagir, para instruir, em justiça, vocês estão entendendo? Às vezes, a irmã chega aqui, só no culto, ela pula, ela rodopia, ela grita, mas é só aquilo ali, amanhã ela sai da Assembleia de Deus, amanhã ela muda para outra igreja, tem muito crente, irmão, que diz que é crente, que diz que tem poder, mas é bom de briga, é bom de porrada, é bom de confusão, é bom de encrenca, agora crente cheio do poder de Deus, que é vaso de Jesus, ele sabe o que faz, ele sabe o que diz, ele sabe o que canta, ele sabe porque dá glória, ele sabe porque diz aleluia, e quantos vieram aqui, só para adorar, ele diga glória a Deus, começou a fazer e a ensinar, irmão, sabe o que é que torna a crente perfeito, não é o poder, digam comigo, não é o poder, que torna a crente, perfeito, nem o Espírito Santo, vocês sabiam que não é o Espírito Santo, que torna a crente perfeito, o que torna a crente perfeito, é a palavra implantada nele, porque a única coisa, que o Espírito Santo faz, e ele vos fará lembrar, tudo que eu vos tenho, dito, tem irmão que está com a vida toda desmatelada, Espírito, enche a minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mas tem macumbeiro cantando, não tem? Banda de forró cantando, bebendo cachaça, não é? Olha aqui, entra na minha casa, não é? Entra na minha vida, dançando forró, não é? Não é hino, não é movimento, não é barulho, não é uma noite de poder, que muda a tua vida, o que muda a tua vida, é você estar nas mãos do oleiro Jesus, e ser cheio da palavra dele, quem acredita, levante a mão e diga, Jesus, diga com autoridade, Jesus, me enche, da tua, palavra, o que nós estamos precisando no Tiriricão, é de palavra de Deus, aleluia, pode adorar meu irmão, nós falamos que nós vamos começar uma série de ensino da palavra, e crente que é santo e que quer mais de Deus, tem a palavra de Deus aí para ele, quem glorifica o nome do Senhor, receba a palavra, ame a palavra, viva a palavra, medite na palavra, está desmantelado, se coloque na mão dele, que ele vai te fabricar de novo, aí sim, ele começou a fazer e a ensinar, vamos ver aí Marcos 4,2, e Lucas 5,3,3, vamos só usar isso, para ver qual era o método de Jesus, para modificar o vaso, isso, aleluia, e ensinava-lhes muitas coisas, por parábolas, isso, está vendo, Lucas 5,3,3, isso, isso, pode ler, eu não vim chamar a justos, olha aí, mas sim, os pecadores, ao arrependimento, irmãos, agora acompanha aqui comigo, ele começou a fazer, ele começou a ensinar, o pastor Gesso leu, que ele fazia, ele ensinava muitas coisas, por parábola, e o pastor Balbino leu, que ele não veio chamar a justos, olha, Jesus não chama para a fábrica dele, olha para cá, olha para mim aqui, Jesus não chama para a fábrica dele, quem se acha ajustadinho, chama, quem se acha todo direitinho, chama, quem é cheio de ideia dele, chama, não, ele chama os que não presta, ele chama os doentes, ele chama quem tem sede, tem irmão que diz, pastor Aziel, o que é que nós vamos fazer, olha, a gente está lutando com isso, está lutando com aquilo, o irmão não vem, a irmã não vem, a gente está lutando para o irmão ir para o culto, é falta de sede de Deus, quem tem sede de Deus, tem prazer, de estar na presença de Jesus, quem ouviu falar, quem ouviu falar, na Bíblia, que Jesus fez um culto de cura, me diga aí, quem já leu na Bíblia, me mostre hoje, eu não vou dizer que nem um Jesus é algum, rasgue a Bíblia, se não achar, não, mas se alguém provar para mim, que Jesus fez um culto de cura, aí você vai ver, nunca, ele ia pregar a palavra, aonde ele chegava, a Bíblia diz que a multidão afluia, irmãos, e Jesus não fazia outra coisa, o pastor Gerson leu aqui, ele só ensinava, só ensinava, só ensinava, só ensinava, a cura, ele fez um certo tempo, depois parou, porque Jesus sabia, que o que muda a vida, é a palavra de Deus, a igreja pode encher com reteté, a igreja pode encher com bate palma, a igreja pode encher com bate mão, mas amanhã ela seca, mas quem tem palavra, não arreda o pé, porque foi fabricado, pelas mãos de Jesus Cristo, levante a mão e diga assim, eu estou na vitrine de Jesus, eu estou na vitrine de Jesus, quem é vaso dele, brilha hoje, amanhã, domingo, mês que vem, ano que vem, até Jesus voltar, porque foi fabricado por ele, é vaso de, honra, então observem, que Jesus Cristo, ele fazia duas coisas, ele fazia, fabricava, e ele ensinava, agora vamos lá, irmão, Jesus pegou, como é que Jesus vai ganhar o mundo, com um monte de homem medroso, vamos para cá, quantos irmãos tinha lá no monte, quando ele disse, vocês vão me encontrar lá na Galiléia, quantos? mais de quantos irmãos? mais de 500, quantos tinham agora aqui? quase 100 e, agora entenda bem uma coisa, com medo, alguns, não queriam nem manifestar a crença, e eu me pergunto, como é que Jesus, ele, teria coragem, de mandar esses homens, irem pregar, agora prestem bem atenção, Jesus não vai usar logo o poder, venham para cá meus filhos, eu vou dar um poder tão grande, eu vou derramar 500 graus de poder, eu vou derramar, uma energia tão grande, que vocês vão pular, o mundo vai sacudir, não, ele primeiro começa a ensinar, depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias, com eles, lembrando tudo, que ele havia falado, eu disse que ia acontecer, eu falei que ia acontecer, agora aconteceu, mas seis, que eu estou vivo, como eu havia falado, 40 dias, meus irmãos, depois que eles viram Jesus, tocar, a mente e o coração deles, com o ensino, eles disseram, não tem outra coisa, Jesus é o filho de Deus, nós vamos fazer a obra, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, passou 40 dias, falando acerca do reino de Deus, olha para cá, essa palavra, brasileia, tuteou no grego, não quer dizer, que Jesus estivesse falando, de assuntos escatológicos, não, o reino de Deus, ele estava falando, do poder que ele havia prometido, o reino de Deus, ele estava falando, que ele haveria de voltar outra vez, o reino de Deus, ele estava falando, deles conquistarem o mundo, aí depois que eles são tocados, pelo ensino, pela ressurreição de Jesus, então Jesus Cristo disse agora, eu dou a promessa, eu não disse para vocês, João batizou com água, mas eu disse que vocês seriam, batizados com o Espírito Santo, então entenda bem aqui uma coisa, o reino de Deus, eram assuntos, como eu já vos falei, ele se apresenta vivo, ele se mostra vivo, e agora ele diz, vocês serão batizados, os discípulos, olhem bem para mim, mente medíocre, ainda, eles perguntam, senhor, mas quando restaurarás tu, o reino de Israel, ou seja, eles estavam ligados, ao próprio país, a nacionalidade, a pátria deles, ainda, estavam pensando neles, como os judeus, porque não haviam tomado posse, da promessa do Espírito Santo, mas Jesus disse, só vai uma coisa que vai mudar, eu já apliquei o ensino, eu já fiz vocês, eu já falei da promessa, agora tem que ter uma coisa, que traga energia, para tudo que eu falei, é aqui que eu quero chamar a vossa atenção, Pentecoste, poder de Deus, não se começa com a gritaria, começa primeiro, fez, fabricou, Jesus, ensinou, Jesus, deu a promessa, eles tinham tudo isso, mas eles não tinham energia, para colocar em ação, o que Deus havia falado, tem irmão que vai cantar o hino, ela canta o hino, todo mundo acha bom, mas tem irmão que vai cantar o hino, que toca a gente, não é assim? tem irmão que vai pregar, ele passa o tempo todo dia falando, agora tem outro que vai falar, que você diz, hoje Deus falou comigo, porque a diferença, está em você ter, mas ter, com a energia, que vem do Espírito Santo de Deus, Jesus já havia ensinado, mas eles ainda estavam frios, aí ele diz, então vão para Jerusalém, e sejam cheios do poder de Deus, esperem a promessa, queridos, essa palavra, dunamis, há uma grande briga, segunda-feira nós estávamos dando, aula aqui de grego, para os obreiros, e muitos perguntaram, Champlin diz que a palavra dunamis, não é autoridade, no sentido de cargo, só quem tem ela, é Deus, mas se você pegar, Edward Robson, que é um exegeta, ele diz que a palavra dunamis, fala de corpo, dunamis, fala de moral, dunamis, fala de autoridade, dunamis, fala de cargo, mas o que seria dunamis, Champlin diz que o dunamis, seria o poder, para energizar, aquilo que Jesus, havia dado, Jesus tinha dado a instrução, Jesus tinha refeitos, Jesus tinha dado orientação, Jesus tinha dado a promessa, mas eles não tinham, uma energia, que os impulsionasse a isto, aí, é que Jesus diz, já que vocês tem a promessa, já que vocês tem o ensino, já que vocês tem tudo, agora vão, e busquem, o poder, do Espírito Santo, sabe, o dunamis, o dunamis, é para nos alegrar, e nos levantar, e com força, nós fazermos a obra de Deus, irmãos, olha, nós temos que orar muito, nós temos que orar e pedir Senhor, coloca, a tua força em mim, porque, nós estamos frios, frio para dar glória a Deus, frio para dizer aleluia, tem irmão hoje, que pode cantar o que quiser, pode pregar o que quiser, ele não está nem aí, mas uma coisa é certa, se nós buscarmos, a presença do Espírito Santo, mocidade, circo de oração, senhoras, Jesus, vem com tua graça, vem com teu Espírito, energizar o meu louvor, entra em mim, aí nós vamos sentir a glória de Deus, em nossa vida, se os pregadores, disserem Espírito Santo, encha a minha vida, irmãos, nós estamos tão acostumados, que as línguas estranhas, nossas hoje, elas são fabricadas, as mensagens, elas são decoradas, cada um pega um estilo de um, pega um estilo de outro, pega um jeito de outro, aí tudo é fabricado, pelo homem, mas quando tudo vem, pelo Espírito Santo de Deus, a glória no culto, é outra, tem crente, que quando entra no culto, ele já entra dizendo, fala comigo, senhor, eu quero sentir o toque, da tua palavra, porque ele já vem, cheio de Deus, hoje nós estamos aqui, nesse culto, mas quem saiu, lá da sua casa, dizendo, eu vou para o teu trabalho, senhor, eu quero lá no culto, sentir a tua glória, quem saiu, da sua casa, Jesus, eu vou para a tua casa, hoje é o culto de ensino, eu vou para louvar o teu nome, a maioria não faz mais isso, aí senta, é frio, não dá glória a Deus, não diz aleluia, não diz nada, e quer que o pastor, mobilize a igreja, eu só sei fazer, o que Jesus fazia, ele só ensinava, ele só pregava, porque o que traz alegria, o que é o lenitivo do crente, é a gloriosa palavra de Deus, agora, peça para o Espírito Santo, peça poder, então a fonte do poder do crente, diga comigo, são os ensinos, de Jesus, quem quer poder, diga eu quero, não, diga bem forte, eu quero, mais forte, eu quero, e qual é a fonte, a primeira fonte, para ter poder de Deus na vida, os ensinos de, Jesus, vamos dizer, qual é a primeira, pronto, só basta isso irmão, olha, se a moça, tem mão, chega, pastor, eu tenho tanta vontade de Jesus, me batizar com o Espírito Santo, mas quantas vezes você lê a Bíblia, quantas vezes você já tirou, para meditar na palavra, quantas vezes você já parou, para ouvir um hino, quantas vezes você já parou, para orar, quantas vezes você já parou, para meditar, no que Jesus ensinou, o que traz poder, para o crente, é o ensino da palavra, aí sim, pastor Zé, o senhor é contra o irmão, pular, não, o senhor é contra o irmão, levantar a mão, não, o senhor é contra o irmão, da glória a Deus, na igreja bem alto, não, mas que ele faça isto, cheio do conhecimento, de Deus, eu vou fazer uma pergunta, aqui esta noite, à igreja, quanto dos irmãos, aqui queriam um culto, bem cheio de Deus, de poder, de alegria, quem quer, só quem quer esse culto, ninguém quer, quem quer irmãos, pois é bem simples, eu vi um teólogo, dizendo, que Jesus, ele não espiritualizou nada, João 14, 21, vamos ver o que ele diz aí, leia aí, João 14, 21, Jesus não foi sensacionalista, e ele não foi, cheio, de crença utópica, mas ele mostrou, que é bem simples, ter um culto gostoso, o que que diz João 14, 21, vai, para aí, fica em pé, lê mais alto, quem que está lendo, vamos lá, leia, ama, eu amarei, e me manifestarei, e me manifestarei, oh pastor, eu queria um culto, que Deus se manifestasse, não meu irmão, é só você guardar os mandamentos, aquele que me ama, guarda os meus, mandamentos, ele será amado, pelo meu pai, eu também o amarei, e me manifestarei, a ele, sabe por que, que nós não temos culto hoje, de poder, sabe por que, que nós não temos culto hoje, onde crente chore, e glorifique o nome do Senhor, porque está faltando palavra, na vida, e palavra de pastor, não funciona, o que funciona, é a palavra de Deus, ela é o abano, que tira, tira a sujeira, ela tira a cinza, e faz a brasa, voltar a ter fogo, outra vez, levando-te a sua mão, e adore, e glorifique o nome do Senhor Jesus, eu poderia muito bem aqui, meus irmãos, fazer como os pregadores fazem, eu quero dizer que esta noite, antes de chegar aqui, eu senti uma glória, um mistério, um poder, mas é só a conversa dele, eu poderia estar no culto, aqui esta noite, só contando visão e revelação, para alegrar vocês, mas passam o mês, vocês voltam para o zero, de novo, eu estava, meus queridos irmãos, na África, e lá na África, eu quero dizer para você, crente que chora, tem crente que rola no chão, tem crente, mas é só a conversa dele, ah, eu vou no Camboriú, no Camboriú, eu vou voltar renovado, vai, aí chega, passa um mês, alegre, depois volta a ser ruim, do mesmo jeito, o que sustenta a crente, é ele conhecer, e amar Jesus, se ele amar Jesus, ele vai arder o coração, e Jesus está sempre, se manifestando a ele, só quem ama Jesus, só quem ama Jesus, oh, aleluia, nós vamos ter culto de poder, quando tiver crente de verdade, que ama Jesus, quem ama Jesus, quem ama Jesus, enfrenta o sol, quem ama Jesus, enfrenta a chuva, quem ama Jesus, enfrenta o trânsito, para estar no culto, de terça-feira, quem ama Jesus, tem prazer, de pegar a Bíblia, e ler ela, um capítulo, durante o dia, quem ama Jesus, tem prazer, de dobrar o joelho, e dizer, fala comigo Jesus, quem ama Jesus, tem prazer, de dizer, eu quero adorar a Deus, em espírito, e em verdade, só os ensinos, de Jesus, em segundo lugar, a fonte, do nosso poder, diga comigo, é a certeza, diga com autoridade, irmão, é a certeza, de que ele, está vivo, quantos dias, Jesus passou com eles, vamos lá, quantos dias, 40, entrando, e saindo, meu irmão, agora olha pra mim aqui, imagine um Pedro, que era incrédulo, olhar pra o Jesus, que ele viu morrer, lá na cruz, e depois ele ressuscitado, andando com eles, comendo com eles, conversando com eles, participando com eles, na beira da praia, tardinha, a meia noite, a fogueira acesa, Jesus no meio deles, só falando do céu, só falando do céu, só falando do céu, só falando do céu, eu creio que um olhava pro outro, e dizia, o homem está vivo, o homem está vivo, o homem é Jesus, o homem é Jesus, nós temos que falar dele, e aí, um 18 de Apocalipse, eu que estava morto, morto, mas estou, vivo, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, ele esteve, apareceu, vivo, agora imagine irmãos, eu quero dizer uma coisa, para um crente, que está aqui hoje, ele ia aqui, para um bairro, onde tem drogado, onde tem feiticeiro, onde tem macumbeiro, para ele chegar lá, no meio e dizer, Jesus quer te salvar, só se ele acreditar, que Jesus é vivo, somente, veja aí, 15 e 5 de 1 Coríntios, só para vocês terem uma ideia, vamos rapidinho, o outro irmão, eu leia, Romanos 6, 9, nós vamos já finalizar, já chegou o meu horário, vamos lá, e foi visto, por Cefas, Cefas, e depois pelos, foi visto, visto por Pedro, visto pelas mulheres, visto por criança, visto, irmão, quem era que teria coragem, uma vez, perguntaram para um cara, que estava criticando, que os crentes eram bestas, morrer por Jesus, e eles perguntaram, mas como é que alguém vai morrer, por um defunto irmão, morrer por um defunto, onde é que Pedro, ia morrer por um defunto, onde é que João, ia morrer por um defunto, onde é que Tomé, ia morrer por um defunto, Jesus passou, foi 40 dias, eu sou vivo, e eles viram, lá no capítulo 1 de João, ele diz, aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, o verbo da vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus, agora aqui, ele está dizendo, ele apareceu a muitos, eu vou só dar um exemplo aqui, a Bíblia diz que estava tudo com medo, lá dentro de uma salinha, todo mundo tremendo, todo mundo agora pronto, vamos calar, esse Jesus morreu, aí nada, não vai nada acontecer, a porta trancada, aí Jesus entra, Shalom, aí diz, paz, paz, a Bíblia diz que uns ficaram suspensos, não tiveram nem o que falar, mas outros glorificaram, aí eles saíram de lá, dizendo para todo mundo, Jesus está vivo, 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 aí foram na casa do Tomé, Tomé, sim, Jesus está vivo, ele apareceu a nós, tem muita gente que bate no Tomé, eu não bato no Tomé, porque o Tomé foi cabra macho, o Tomé não queria uma crençazinha ré do que ouviu dizer, o Tomé não queria uma crença transferida, eu disse, porque Jesus orou por Pedro, não orou por Pedro, mas não orou por Judas, porque Jesus sabia que o Judas não prestava, aí pronto, sala trancada, de novo, eita meus irmãos, Tomé vai ser o único homem que vai dizer uma verdade tão profunda, que nenhum dos outros disseram, aí ele entra, passa pelas paredes, todo mundo com medo, Jesus disse xalom, eita meus irmãos, o homem chegou, aleluia, o homem chegou, Tomé, aí pronto, olha aqui o meu lado, olha as minhas mãos, ele não quis olhar, ele não quis olhar, ele gritou, Senhor meu, e Deus meu, aleluia, eita meus irmãos, o que está faltando, é Deus mexer conosco, quando ele mexer, nós vamos gritar, Senhor meu, Senhor meu, e Deus meu, oh, aleluia, ele depois se tornou um grande pastor, morreu, morreu por amor a Jesus, mas Jesus disse, bem-aventurados os que não viram, e crerão, quem acredita nesse Jesus, quem acredita que ele batiza com o Espírito Santo, quem acredita que ele está vivo, busque a promessa, busque o poder, e eu vou finalizar, a terceira e última fonte, do nosso poder, digam comigo, é a promessa, diga bem forte, é a promessa, qual é a primeira fonte, não, qual é a primeira fonte, vamos lá, qual é a primeira fonte, segunda fonte, a certeza que ele está vivo, terceira fonte, a pro, irmão, o mundo só se mantém em pé, por causa da promessa, não é assim, nunca o governo, conseguiu resolver o problema financeiro do mundo, mas tudo vem se mantendo na, promessa, promessa, aí o camarada escreve um livro, quando terminou a segunda guerra mundial, em 1945, escrever livro, vamos construir um mundo melhor, uma vida melhor, um sonho melhor, aí todo mundo se animou, eita é verdade, o mundo vai melhorar, até hoje o mundo não presta, é promessa, 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 mas tem um que faz a promessa, e não falha, essa promessa, mantém a igreja de pé, é Jesus Cristo, o filho de Deus, tudo com medo, vamos para Jerusalém, Lucas 24, 49, vamos para Jerusalém, oh meus filhos, vocês estão com tanto medo, vamos para lá, vamos para lá, aí vão, aí quando chega lá, manda a promessa, manda, 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 epanghelia, epanghelia, é algo oferecido, ninguém compra a promessa de Deus, e meu irmão, essa palavra, epanghelia no grego, significa, aquilo que ele quer dar, porque ele quer dar, pronto, ninguém pode impedir, se tu buscar, é teu, vamos para lá, porque vocês se lembram, de João Batista, Jesus falando, lembramos, pois eu quero dizer, que ele não disse, que vocês, que iam ser batizados com água, mas também com o Espírito Santo, sim, pois é, pois agora é o tempo, vão para lá, e fiquem lá, esperando a promessa, eles vão para lá, e vão orar, há um teólogo, que diz, que a oração, perseverante, é que faz o milagre, a compter, nem oração de brincadeira, tem irmão que ora um dia, ora dois, ora três meses, aí pronto, tem um que ora um ano, não sei o que Jesus quer comigo, eu estou com um ano, e Moisés, quarenta anos, para Deus responder ele, quarenta anos, só botando ovelha, mas no dia dos quarenta anos, ele apareceu, quem tem promessa, Jesus cumpre, amém irmãos, vão para Jerusalém, aí eles foram, buscar, demorou quantos dias? Demorou quantos? Dez, mas meus irmãos, parece que eu estou vendo, Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus 3, se você ler depois, 3,11, ele falou, que todos iam ser batizados, com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, e com fogo, há uma confusão tremenda, é um batismo, com o Espírito Santo, mas acontece o batismo, de julgamento, para aquele que não crê, para aquele que não acredita, para aquele que julga as coisas de Deus, de qualquer maneira, então quero dizer esta noite, a Bíblia diz em Lucas 24, ficai na cidade, até que do alto sejais revestido, de poder, eu quero lançar um desafio hoje, vamos começar aqui, uma busca, um desejo, pelas coisas de Deus, mas em...